E aí players, trazendo hoje breakneck, deixa aquele like, se inscreve aí para conhecermos games novos todos os dias, eita, e vamos jogar Bem sensível aqui os comandos Breakneck, zona 2 está leiro Deu um impulso para... nossa, dei de cara na quina, ganhamos experiência Boa Quanto mais longe for melhor os prêmios, há um novo mundo a cada semana está escrito Tá, vamos lá Muitos menus ali Meu recorde Não está dando para usar aquele negócio não Pegar aqui esses pontos Ah tá, eu tenho que pegar essas moedas eu acho Para poder usar nitro Tá, estou quase no meu recorde então Foi aqui que eu bati Acho que eu bati porque eu usei nitro lá Eita Tá, vamos para cá Uou Da hora mano Tipo uma nave De corrida Chegamos em um novo recorde Cada metro agora é um novo recorde né Vamos rampar aqui Que câmera é essa Não Batemos lindamente Novo recorde, 31 mil metros Quase 32 quilômetros E vamos mais uma vez Meu recorde é até onde esse negócio amarelo for Na verdade é que o nitro atrapalha velho Vou sem usar nitro dessa vez Vamos tranquilo Eita Vamos para cá Batemos Esse amarelo é o que? Meu nitro? Beleza, estamos longe ainda da onde batemos Pelo menos dá para a gente ir seguindo esse negócio amarelo até Vamos para cá Chegar lá Para cá Estamos chegando ao fim de mais uma zona Fazenda de carbono É, não estamos mais tão longe assim da onde batemos não Aqui é onde a câmera fica estranha Câmera Aqui 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 é onde já volta ao normal Aí Batemos um novo recorde Mas por que eu explodi? Bom, sei lá Então é isso aí Players, esse foi breakneck Valeu, falou e até mais Tchau 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 Tchau